Bom, nós temos mais novidades, olha, a Patrícia Fuxida tem agora também o material pra pontilhismo, olha que lindo, gente, são oito pontas, né, dez pontas ao todo, tá, os dois lados a gente usa, e também tem esse aqui, ó, tá, tem esse de madeira e aquele outro ali maravilhoso. Ó, chegaram emboss, tá, olha só que lindo esse kit de emboss, tem mais material pra shaker box, olha só que lindinhos, ó, tem bastante coisa, ela já havia mandado, olha as estrelinhas, agora chegou mais, olha que lindeza. Tá, em várias cores, pra fazer shaker box lindos, olha, branquinha, tá, isso aqui é pra shaker box, e vieram também, é, shaker box pra vocês fazerem. Pera aí, vamos lá, vou mostrar o aplique, olha o aplique decorativo da LitoArte que ela tem, as palavras amor, sorria, memórias, família, felicidade, tá, muito linda essa plaquinha. E aí, olha só, vieram aqui os apliques, né, olha só que lindo, love, tudo já vem com acetato, né, pra fazer o shaker box, eles são de papelão, tá, de papel paraná, olha que lindo. Todos pra fazer shaker box, olha, gente, um mais lindo do que o outro, olha, love, olha essa bicicleta, faz na roda o shaker box, balão, que eu nem gosto, olha esse aqui, gente, pra fazer pra criança, o shaker box fica nas nuvens, muito, muito lindo. Bom, agora eu vou mostrar os apliques, olha, um aplique mais lindo do que o outro, olha esses aqui, farmhouse, receitas de família, olha os talheres, gente, que espetáculo, balãozinho, olha essa máquina de costura, que show que está. Gente, os apliques estão muito, muito, muito lindos, muito. Nós vamos ter aí muita novidade, olha o vestidinho, gente. Torre Eiffel, né, que nunca pode faltar, dos nossos trabalhos, olha só, rola botões, né. Olha esse aqui, home sweet home, no estilo farmhouse, olha ele menorzinho, a galinha, olha só, gente, tudo combinando. Olha esse relógio, que show. Olha essa menininha. Os apliques estão maravilhosos. Olha essa xícara, que perfeição, xícara não, bule, né, esse bule e a xícara combinando. A combi, cacto, olha essas xícaras aqui, que maravilhosas, com pires. Gente, olha isso daqui, é o chimarrão, né, na verdade. Olha o gatinho e os cachorrinhos pets. Olha essa bússola, tá um show essa bússola, gente, parece que ela tá em 3D. Olha o jarro, vaso de flores, outra máquina de costura maravilhosa. E é lógico que não poderia faltar os temas de mar, né, que eu amo.